Boa tarde, eu vim aqui dizer pra você, amiga, para, para, para que tá feio. Não tô sabendo lidar com isso, para que tá feio. Amiga, para que tá feio. Sintetico ou não, ou não, ou não, não. Se quiser jogar, vem, vai se cascar, vem. Sintetico ou não, ou não, ou não. Ah, moleque, agora eu tô assim, né? Toco uma musiquinha, já boto logo sintético, boto logo orgânico no meio do negócio. Amiga, eu vim aqui te pedir uma coisa. Para que tá feio. Para, para de falar bom da gente. Para de falar mal sintético, para de falar mal do orgânico, para, para, amiga. Por que que você faz isso? Quer achar chanóis? Cade quer? Cade quer, gente. Hoje eu vim aqui falar dessas pessoas que ficam achando nosso cabelo. Eu escuto muito assim, ai, ui, meu Deus. Escuto muito assim, Carla, eu ia falar, eu falei com a minha cabeleira que eu ia colocar sintético, ou que eu ia colocar orgânico, e ela falou pra mim não colocar não, porque se estraga o cabelo, porque o cabelo vai ficar todo estragado, o cabelo é feio, o cabelo é ruim, o cabelo não sei o que, o cabelo é em bola à toa. Aí eu te pergunto, a sua cabeleira bota entrelace? Será que ela vai te responder? Vai ver que a minha respondeu? Não. Ah, 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 ah. Cade isso. Cade isso que ela tá xoxando, que eu não tava sabendo. Se ela tiver sabendo colocar, ela não tava falando mal não. Ela tá falando, tá falando bem. Mas ela sabe colocar, aí ela tá xoxando a gente. Não é assim? Eu também quero falar pra você também que já colocou entrelace, colocou uma vez, colocou com uma pessoa que fez uma merda no teu cabelo, né, te deixou bem escrota, e aí você foi, ficou com raiva do cabelo e já achou ele pra vida toda. Não é assim, amiga. Tira esse ódio do seu coração. Se você colocou com uma pessoa que a pessoa fez uma coisa ruim na sua cabeça, amiga, você elimina essa pessoa da sua vida, procura uma pessoa que faça cabelo direitinho e vem de vá, comigo, tá? Amiga, se você colocou cabelo com alguém que fez uma merda, me liga, coloca comigo. Ou coloca com outra pessoa que saiba fazer um bom trabalho e que você vai gostar, porque esse cabelo aqui, meu amor, é tudo e mais um pouco, tá? Mas é porque eu digo o seguinte, se você não colocar com uma pessoa legal, você não vai saber, você nunca vai ter sua opinião sobre esse cabelo. Vai ficar sempre ouvindo o que o Jota falando, ah, o Jota falou pra mim que é ruim, ah, o Jota falou pra mim que é isso, que é aqui, então eu não vou colocar. Não, você coloca pra ter sua própria opinião. Só que você também, se você não colocar com uma pessoa legal, que faz um bom trabalho, você, claro, você não vai gostar, né? Então você tem que ver bem quem vai fazer, vai fazer, antes de tudo, né? Tem que pesquisar bem a pessoa que vai fazer, você vê se a pessoa faz uma cabeleta legal, se você vê, conversar com as pessoas que essa pessoa já fez o cabelo, e aí, fulano, você gostou do cabelo dela, não sei o que e tal. Pra você também não ir, né, logo de cara, dá logo um azar de colocar com uma pessoa que não faz um bom trabalho, e aí você vai te achar a gente pro resto da vida. Colocar a pessoa que vai te pegando, vai falar, ih, já voltei, aí, ó, muito ruim. Não é assim, né? Porque se tem tanta gente que se dá bem com esse cabelo, por que você não pode se dar? Deixa eu falar pra você agora sobre uma outra coisa, a diferença de orgânico e sintético. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas se muita gente me pergunta, muita, 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 muita mesmo. Então, eu vou falar agora. Se cabelo orgânico é cabelo sintético, ponto. Mas por que que se o orgânico é sintético, por que que tem nome de orgânico? Porque na hora da preparação desse cabelo, ele recebe um condicionamento a mais. Esse cabelo, ele é mais macio que o sintético. Carlos, o sintético é duro? Não, o sintético é macio. Eu só uso cabelo sintético. Então, o que que acontece? Quando o orgânico tá sendo preparado, ele recebe uma maciez a mais. Um condicionamento a mais que faz ele ficar mais macio que os cabelos sintéticos, que também são macios. Só que ele fica macio além da conta, ok? Mas vai ficar ressecado com o tempo? Vai, igualzinho o sintético. Se você não cuidar, vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Igual o sintético. Vai ficar tudo uma merda? Vai ficar tudo uma merda. Então, meu amor, são tudo farinha do mesmo saco. Tem o nome de orgânico, porque recebeu essa maciez a mais, esse condicionamento a mais na preparação dele. Ah, não, Carla, mas não é só isso não, porque o orgânico pode pranchar e o sintético não pode. Depende do sintético. Tem muito sintético aí que pode passar prancha. E as pessoas vendem esse sintético que pode passar prancha como se fosse orgânico. E tem gente que cobra até mais caro. Amiga, tu não vai pro céu não, hein? Se tu tá vendendo cabelo sintético como se fosse orgânico, tu não vai pro céu. Isso é feio. Isso é muito feio. Mas tem gente que vende, porque também, coitada, não sabe, não tem informação. Alguém chega pra ela e fala, esse aqui pode passar prancha, é orgânico, e ela vende assim. Mas tem muito cabelo sintético que pode passar prancha, que o pessoal já acha que só porque pode passar prancha é sintético, mas não é. Porque o orgânico, além da prancha, ele tem esse condicionamento maior, ele tem uma maciez maior que o cabelo sintético, tá? Cabelo orgânico, meu amor, só da linha True M, da Fashion Red Doll. Só, só. Vou logo falar logo, porque o pessoal fica pensando, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vai falar vários nomes. É orgânico. Então, é da linha True M, da Fashion Red Doll. O pacote é branco, com folhas verdes. Esse é orgânico. Ah, mas e o Fashion Red Doll do pacote rosa? Sintético. Ah, mas o cabelo Juliana? Sintético. Tudo sintético, que o pessoal vende como se fosse orgânico. Amiga, desmachicaram logo tu. É mentira. Tudo sintético. Orgânico, só isso que eu acabei de falar agora da True M. Tá bom pra tu? Ah, o cabelo sonho, da Fashion Red Doll. Sintético. Tudo sintético. Foi, amiga? Foi? Entendeu aí? Então tá bom. Então é isso. Esse vídeo de hoje é bem rapidinho, só pra esclarecer isso, tá? Porque muitas perguntas, muitas meninas me perguntam isso, só pra esclarecer. Só pra falar pra você, parar de falar mal da gente. Parar de falar mal da gente, que a gente diva, tá? Se tu não diva, amiga, lamento por você. Mas a gente diva com esse cabelo cético orgânico, tá bom? Eu tenho uma porrada de beijo pra mandar, mas eu não vou mandar hoje, porque esse vídeo é bem rapidinho. Eu tô saindo, então eu parei rapidinho só pra gravar. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo mais longo e vou mandar beijo pra todo mundo, tá? Eu tenho um pedido de vídeo, tá? Que uma seguidora minha pediu pra falar sobre os cabelos que eu já usei, que que eu gosto, qual foi os cabelos que eu mais gostei. Enfim, ela pediu pra me fazer um vídeo assim, então eu vou fazer esse vídeo, tá? Também tem um pedido de 50 fatos sobre mim. Também tem um pedido de mentir... Ai, esqueci o nome do vídeo que eu tenho pra fazer. Ai, gente. Mentir ou verdade? Uma coisa assim. É, mitos, mitos ou verdade? Sobre esses cabelos, né? Então eu tenho três vídeos pra fazer. Três pedidos de vídeo pra fazer. Eu vou fazer, tá? Durante a semana vai entrando. Então hoje é só isso. No final eu vou botar aí uns cabelinhos que eu fiz. Porque tem muita gente que me segue e não tem face, nem tem Instagram. Então não veio meus trabalhos. Então no final eu vou botar uns cabelinhos que eu fiz pra vocês verem. E amanhã entra um vídeo novo. Que eu vou mandar todos os beijos que eu tenho que mandar. Tá bom? Curte aí. Se liga em quem? Meu. E aí Obrigado.